Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra você que está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rony E. Pra você que está chegando agora, não deixe de... Dar o like! E aproveitar e se inscrever no nosso canal. Então, muito bem. Deixa eu falar com vocês. Hoje estamos aqui, que eu quero compartilhar com vocês, sobre um trabalho do Natan, que ele tem que fazer para a escola, porque agora, quarta-feira, as aulas já voltam na escola dele presencial. E ele é um dos alunos que vai voltar para a escola. E eles pediram para fazer uma caixa que chama Caixa... Que chama... Eu esqueci o nome da caixa? Então, eu não sei o nome da caixa, não. É caixa, 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 caixa. Esqueci. Se eu lembrar, eu falo. Então, essa caixa que vai ser feita para ele levar, ela vai ser... Digamos que ela vai ser utilizada devido ao distanciamento nas escolas, de um aluno para outro que tem. Então, como tem o distanciamento, eles não vão ter mais a rotina de antes, de estar brincando junto e tudo, a gente vai estar fazendo essa caixa, né? Que chama Caixa de Apetrechos. Lembrei! Chama Caixa de Apetrechos. O que é essa caixa? Dentro dessa caixa vai de quatro, acho que de três a quatro itens, né? É um jogo pedagógico, massinha, dois brinquedinhos aí que a criança goste e que não seja de muito valor. Porque pode acontecer de sumir na escola. Então, hoje eu vou fazer junto com o Natan, né, Natan? Essa caixa de apetrechos aqui. Por quê? Porque vamos utilizar coisas aqui que a criança não pode utilizar sozinha, né? Que uma delas é a tesoura. E essa tesoura aqui, ela é de ponta. Ô, mãe! Mas eu também sempre uso a tesoura, vai sozinha. Sim, só que a tesoura é sem ponta, né? É, mãe. Essa aqui é sem ponta. É, mas eu uso essa daí também, esqueceu? Que eu uso é por fazer uns negócios lá. Só que... É, mas eu tomo cuidado. Só que tem que tomar cuidado, como ele falou. De vez em quando ele usa essa daqui, só que tem que tomar cuidado. Como vai recortar a caixa aqui, né? As alças da caixa, essas partes aqui. Então, eu vou ajudá-lo. E também, ao colar, né? As outras coisas aqui na caixa, eu vou estar ajudando ele. Então, eu vou falar pra vocês. Ó, essa caixa de apetrechos foi algo que a escola optou por fazer com os alunos, né? Tanto remoto, quanto os alunos que vão voltar presencial. Porque ajuda bastante a criança no dia a dia, tanto em casa quanto na escola, né? Vai ter ali seu momento, né? Com a caixa, de brincar com as coisas e tudo. Então, nós vamos fazer a decoração dessa caixa. E é muito importante que você deixe a criança participar da decoração, né? O Natan escolheu fazer um... É, digo, um visual, sim. Ele escolheu fazer um céu, né? Então, nós vamos fazer com ele. Eu comprei aqui, ó. Você pode decorar? Sabe o que eu estava pensando em fazer? Uma casinha, assim como você comprar os EVA da cor? Que a gente vai lá. Sim, nós vamos fazer outra depois, decorada. É importante você deixar a criança participar, tá? Porque, igual o Natan, eu vou ajudar ele a colar, mas ele que vai decorar com as estrelas, com a lua e com o nome dele, que ele vai colocar o nome na caixa. Eu também queria te perguntar uma coisa pra ela. O que a gente vai usar a massinha? Ah, não. A massinha é pra colocar dentro da caixa. Pra poder levar ela. Ah! Então, nós vamos usar aqui esse papel, na verdade. É um T... Não, TNT não. Como é que chama isso aqui? TNT é bom. Como é que chama isso aqui, pelo amor de Deus? O que é seu nome? EVA. EVA. Que brilha, tá vendo? Esse EVA que brilha. Eu comprei duas folhas, porque eu achei que uma não daria. Então, comprei duas por prevenção mesmo. Esse é o negócio do EVA. Vamos usar três colas coloridas, porque ele vai fazer as estrelas com essa amarela, a lua com a branca e o nome dele com a vermelha. Então, eu comprei três colas coloridas. Porém, você pode estar decorando a caixa da maneira que você quiser, tá bom? Deixa eu ver a pérola, tá ali. O que foi, amor? Caiu no chão? Pega ela. Ô, pérola. Então, vamos usar aqui uma fita para fazer a alça da caixa, né? Onde a criança vai ter o sustento de carregá-la. Pode ser uma fita de setinha, a fita que vocês tiverem em casa, tá? Vamos usar cola para colar, tesoura para cortar e uma caixa de papelão média, tá? Não pode ser caixa muito grandona, tô gravando. Não pode ser caixa muito grandona e nem caixa muito pequena, tá? Que seja com uma caixa que caiba aí os itens, né? Sem ficar muito apertado. Então, vamos decorar ela aqui. Vai ficar muito, muito, muito bonito. Depois que estiver pronta, vocês vão ver como que vai ficar. Então, começando aqui, eu vou cortar essas alças aqui da caixa com a tesoura para deixar a caixa livre. Vou cortar as quatro. Tem como utilizar também cortes com estilete, tá? Eu preferi a tesoura porque estilete, ele é muito perigoso. E eu não gosto, nem eu gosto de mexer com estilete. Aí, eu preferi a tesoura, tá? Mas a pessoa utiliza o que ela quiser, tá bom? Eu opto pela tesoura, né? Porque é mais, eu acho mais seguro. Muito bem. Cortamos já toda a alta da caixa. Deixamos ela livre assim. Agora, nós vamos pegar o EVA. Vamos começar a decorar, tá? Nós vamos colar em toda a caixa. Vamos deixar ela toda coberta com o EVA. Então, gente, já colamos aqui a primeira folha, tá vendo? Na caixa, eu vou fazer os recortes aqui, né? Pra estar enrapando os outros lados. O que foi, né? Olha. Aí, eu vou estar fazendo aqui. Olha como é que ficou legal, bacana. Tá vendo? Vai ficar muito bonito quando estiver já pronto. E agora, eu vou fazer o restante aqui, que é ajudar o Natan a fazer o recorte pra cá. Tá bom? Então, vamos lá, né? Fazer o recorte. Então, gente, tá vendo? Já fiz os recortes. Tem essas partes que ficaram sem, por isso, né? Que eu vou usar a segunda folha para preencher esses espaços aqui. Com a cola branca, gente, demora um pouco mais pra secar, tá? Você tem que ficar segurando aí uns cinco minutinhos pra cola pegar no papelão, pra estar secando. Porque senão, solta. Porque esse papel, esse EVA, ele, como ele é meio que uma borrachinha, né? Ele demora mais pra poder pegar, né? A cola e tudo. Então, você tem que pressionar mesmo as dobraduras pra poder estar colando. Porque vai ter algumas que vai começar a descolar, tá? Então, é bom estar segurando bem mesmo pra cola pegar. E aqui, agora, falta preencher, né? Os espaços que estão sem pra gente já decorar a caixa. Decorar mais a caixa, fazendo os desenhos com as colas coloridas, né? E vai ficar muito bacana, tá? Então, pra você, se você quiser utilizar cola quente, vocês podem estar utilizando, tá? Eu acredito que vai ajudar bastante também. Não vai demorar tanto a secar, tá bom? Então, vamos fazer o segundo processo aí, que é medir, né? Pra gente estar recortando e colando as partes. Natan, a régua. Cadê a sua régua? Régua. Natan vai pegar a régua pra gente estar medindo aqui direitinho. Pra não recortar muito, é... Muito EVA sem necessidade. Aí, nós vamos aproveitar e pegar a régua e recortar aqui. Fazer a medida pra recortar. Vamos lá. Então, gente, olha como ficou depois de encapada, né? Ficou com uns detalhezinhos aqui, mas não tem problema. Porque na hora que a gente for fazer as estrelas, a lua, né? Tudo isso vai sumir, né? Porque vai ficar muito bonitinho. Tá vendo? Encapamos já. E por dentro ficou assim, tá? No fundo, eu vou colocar um pedaço do papel que sobrou, tá? Vou ver se tampa e vou colar no fundo. E aqui vai ficar dessa forma mesmo, tá bom? Aí, eu vou... Eu só tô deixando aqui um pouquinho, né? Pra poder tá a cola fazendo o efeito dela, de tá colando direitinho. Enquanto isso, eu vou... Preparar ali a jantinha da pérola. Porque ela já tá ali, já doida, querendo jantar. E eu vou preparar a janta dela. E logo depois eu vou vir pra gente terminar a caixa com vocês aqui, tá bom? Então, voltamos. E vamos agora decorar, né? O Nathan vai decorar do jeito dele. Porque ele vai fazer as... As... Estrelas e lua, né? Primeiro ele vai fazer as estrelas. Deixa eu ver só se a cola... Ah, não, mas primeiro eu quero fazer a lua. Deixa eu ver se essa cola aqui... Está funcionando. Assim. Então, vamos... Deixa eu fazer uma estrela aqui pra ver. Eu quero fazer a lua. Ficou assim, ó. Ele vai fazer várias estrelas e uma lua. Mãe, primeiro eu quero fazer uma lua. Pode fazer. Eu vou fazer a lua aqui, ó. Pode fazer. Estou fazendo aqui. Olha se você deita com sua lua. Não é o mesmo papel aí. Achei que é... Cola branca. Será que não está saindo? Espera, Pepe. Então, nós vamos decorar aqui. Fazer aqui. Pode fazer. Nós estamos fazendo... Nós estamos fazendo... Estão fazendo as estrelas. E a cola branca estava entupida. Desentupi ela aqui. Agora nós vamos começar a fazer... Depois a lua. que ele falou que vai fazer o céu. O papel é azul, cheio de brilho e ele vai fazer a estrela. Então, gente. O Nathan, ele chegou a decorar e fizemos a alça. Ó. Ficou desse jeito. Tem as estrelas, a lua e o nome dele aqui em cima. E depois, né? A pessoa, ela decora do jeito que quiser, tá? Se quiser colocar mais estrelas, se quiser colocar mais coisas, pode estar colocando, tá? E a fita para a alça, tá vendo? Para eles poderem carregar a caixa de apetrechos, né? Com os... Com os brinquedos aqui dentro. Com os materiais pedagógicos, né? Que tem joguinhos. Igual lá eles indicaram. Aquele material dourado, né? Que é usado muito em aula de matemática. E também massinha. E outros brinquedos que... Até mais ou menos uns dois brinquedos que não tenham muito valor. Para caso, né? Perder, não tem problema, né? E é isso, ó. A caixa desse jeito. Ficou a lua, as estrelas e o nome dele. Né? Ele decorou do jeito dele. E é isso. Se você gostou, você curte, compartilhe o nosso vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal. E aproveita, né? Para fazer com seu filho, com seu sobrinho. Ou com seu irmão mais novo. E pode estar usando em casa. Mesmo brincando, sabe? Para guardar uns brinquedos. Tipo, vai na casa do coleguinha, leva na caixa alguns brinquedinhos que, né? Que você goste de brincar e tudo. É muito legal. Eu achei muito interessante a opção da escola de fazer. E é isso. Se você gostou, comenta aí embaixo nos comentários, tá bom? Então é isso. Um grande beijo para você. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.